Olha o estrago que a chuva fez, a rua toda, toda interditada, o barro da montanha, os carros aqui na casa, perdeu tudo, tudo cheio de barro, que a água abaixou agora, tá vendo? Mas tava cheio de água. Olha o carro da máquina aqui. O carro não dá pra sair. Deixou tudo, já era. O carro já era. O tamanho da máquina aqui, ó. Deixando. Pra tirar a terra, né? O carro pequenininho. Imagina aqui, todinho. Caramba. 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 A gente está fazendo a limpeza mesmo, interditaram a rua lá, não é? A água está passando, e a formante colocou um cachorrinho. Olha que a penda caiu na rua. Nossa, olha a água descendo. Imagina na hora da chuva como não estava isso aqui. A rua está toda suja. Não está passando óleos. Não está, está todo fechado. Só nós, queimosos. Aquela hora só vindo o nó e esse cara está olhando, acho que eu esqueci os dedos logo. Acho que o pessoal está todo se reunindo, acho que é para limpeza, talvez é. Aqui como está, cheio de pão aqui. A água desceu. A água desceu aqui. A água desceu. A água desceu. A boca está assim. A boca está assim. A água está assim. A água está se vindo, o tamanho do céu. A água está encantado, bem. A água está dansou. A água está imaginando o novo. A água está at Downung. A água está tendrado, vamos lá para o salão. A água abaixou, porque na hora da chuva devia estar tudo cheio de água. A água aqui na frente não cheia de água. Vou passar por aqui, a água abaixo, cheio de água. Está fechado, não tem mais estando, está tudo cortando por aqui. Está fechado, não tem mais estando. Está fechado, não tem mais estando por aqui. É, abaixou. Era aqui, estava cheio, não era mais para lá. Está esperando a água. Forte a correnteza. Está fechado, não tem mais estando por aqui. O mato caiu tudo, estava tudo alto. Olha só como é que está aqui. Está cheio de água tudo isso aqui. Está fechado. E abaixou agora. Está a rua tudo tudo. Caramba. A força da água veio dali, acho, e foi derrubando. A força da água é tão forte que estava atirando. É. Mas está vendo, ela saiu dali do córrego, aí ela atravessou a rua e veio para cá. E daqui também, olha. Olha essas florzinhas aí do Antônio, que vermelhinha está todo novo. Caiu. É um forte que está atirando do chão. É verdade. Parece tapete, não é? É. Nossa. Olha aqui, olha esses aqui. Então, está mais levantado ainda. Aí, está vendo? Aí, aqui, ele está fazendo a curva para lá, olha. Porque aquela outra parte está parada. Aí, vai gravar. Foi até ali onde o mato está amassado, olha. Chegou. Aumenta. Até as plantações lá, acabou com tudo, olha. Do outro lado? É, lá do outro lado. Aqui, a vinha lá. Hum. Está com lama, olha lá. Aqui, olha. O bambu ficou atravessado. Olha. Aquele bueiro que o Logan entra dentro ali. E ali atrás? Está cheio, será? Olha. Olha o pé de abóbora do pai. Será que arrancou? Você não arrancou do chão? Está cheio? É. 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 É.